Salve, salve galera, beleza? Tô com mais um vídeo aqui de Like a Dragon 8 pra vocês Continuando aqui o Minecraft barra The Sims Simulator aqui da ilha com o Itiban Essa aqui, se eu não me engano, é a parte de The Sims, né? Nossa, é tanto vídeo que eu tô gravando um atrás do outro, eu tô até me confundindo até Às vezes, né? Mas enfim, se eu falei errado, aí no título vai tá certo pra vocês, tá bom, gente? Eu tô muito viciado no jogo, eu tô adorando, né? E eu espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem, o de sempre, deixem o like pra ajudar e compartilhem se possível Bom, no vídeo anterior vocês viram que foi muito tutorial, né? Nessa questão da ilha aqui, a ilha Dunduk E agora que eu vou ver como fazer aqui as coisas melhor, né? Com mais calma Eu nem reli lá os tutorial e tudo, né? Eu fui descansar e depois de um tempo eu voltei aqui pra gravar essa parte aqui pra vocês Bom, vamos lá, cria uma decoração ou mobília na montagem direta, tá? Bom, vamos fazer aqui Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver Comprar mobília escutiva, comprar, vender, comprar, etc Eu quero mais te dar uma coisa melhor E onde mesmo pra criar, véi? Armazenar E tem como eu me mover com uma pin ali, né? Peraí, deixa eu pegar aqui Tirar esse lixo aqui Só pra liberar essa área aqui Mano, quem diria esse cara me ameaça um negócio desse jogo? Genial, cara Eu já sabia por cima como é que ia ser, mas Na prática é bem diferente do que eu achava Genial, véi Vou limpar tudo isso aqui logo Opa Foi dois Destruindo o lixo vem recurso, né? Cara, engraçado que é como se tivesse saindo corrosão, veneno do chão, cara De tão sujo que tava aí Ó, bastante lixo foi demolido, apareceu ali Vem aqui Vamo lá 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 Ah, pra lá não tem como eu ir. Acho que por enquanto essa área aqui não tem muito o que fazer, porque eu já destruí todo o lixo, não tô vendo mais nada aqui. Se tiver, eu tô sendo cego, mas enfim. Vamos ver o que é pra cá. Ah, tem toda essa parte aqui. Vamos pular aqui. Não, ele não pula. Ah, construir ponte. Deixa eu ver se é que tem como, deixa eu ver. Vou pegar na floresta e construir ponte aqui, mas preciso aumentar a classe do resort. Ah tá, só melhorando o resort. Pera aí, guys. Me dei um tempinho aqui pra mim me... me ajeitar no jogo aqui, porque foi tudo muito em cima da hora, muito rápido, né? Mas eu não me acostumei com algumas coisas ainda. Tem que criar uma decoração ou mobília na montagem direta. É, mas tô tendo que olhar onde é que cria mesmo, velho. Vou ver aqui dentro. Laminar. Liquidação diária. Ofertas diárias. Na liquidação diária, seleções diferentes de mobílias são oferecidas com desconto. Ocasionalmente, a seleção pode incluir mobílias raras. Então não deixe de conferir as ofertas diárias, tá? Cestinha do mercado. Vou comprar. O outro aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, tem o objetivo de falar com o Gachapi e com o outro, né? Editar playlist. Ah, tá. Tá, calma. Pera aí, vamos ver o que mais tem pra cá. Eu não parei pra olhar, né, gente? Eu terminei o vídeo e depois só agora eu voltei, velho. Vamos lá, pra eu pegar três peixes. Vamos lá. Se aproximar e apertar quadrado, ele falou. Não tem muita luz nessa área, então vai ficar bem escuro à noite. Eu quero me perder, então é melhor voltar até o Matayoshi Semgurur hoje. Ah, ok. Então tem tempo pra fazer as coisas? Entendi. Ah. Oh. E? 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 Cara, eles meteram aqui um simulador de vida aqui, cara. Literalmente, velho. Você ficar a noite toda, no dia seguinte ele vai ficar cansado. Caramba, até explorar a noite tem como com a lanterninha, velho. Que doideira. Entendi. Sai, Dara! Sai, Dara! Vamos lá. A importância de um espaço agradável. Imobiliar o interior da residência de Itibã vai melhorar a habitalidade dela. Conforme a habitalidade aumentar, Itibã terá mais vida. Dificultando que inimigos o derrotem. Quanto maior a habitalidade, melhor o estado de Itibã no dia seguinte também. Quando Itibã estiver em plena forma, ele poderá juntar mais recursos. Observe que ele ficar com 0 PV, precisará gastar docopratas para voltar ativa. Mudando a decoração do seu quarto. Apertando o touch para mudar a decoração no quarto do Itibã. Quando estiver redecorando, selecione mudar o interior para personalizar o piso. O papel da parede, a iluminação. Essas opções estão disponíveis para compra no Matayusha. Ah tá, encerrando o dia. É, encerramento do dia, quer dizer. Encerre o dia verificando o calendário em sua casa e indo para a cama. Quanto mais tarde você for para a cama, menos vida vai recuperar. Se sua vida não estiver em bom estado, considere encerrar o dia mais cedo e ir logo para a cama. Ok. Não vou ficar explorando e não vou deitar logo. Ah, mas eu não consigo verificar o negócio. Ferro por hoje, vou descansar. Ah tá, tem que mexer aqui, ok. Ah tá, tem que mexer aqui. Ah tá, tem que mexer aqui. Isso é isso? Ah tá, tem que mexer aqui. Ah! Ah! Cara, nossa, essa ilha tem muito tutorial, cara. É algo que eu vou ter que depois pegar com calma e aprender de pouco em pouco, velho. Porque é muita coisa, assim, pra aprender agora. Ó, limpando e arrumando a ilha. Quando você pede pra limpar uma área, todo o lixo nela será removido. E ela ficará pronta pra ser desenvolvida. Limpar áreas contaminadas exige docopratas. E talento de construção, que aumenta quanto mais montagens diretas você fizer. Note que o custo necessário pra limpar uma área pode ser reduzido se você mesmo tirar o lixo de lá, melhorando a limpeza da ilha. Você pode conferir a quantia de talento de construção e docopratas necessária pra limpar uma área a partir do mapa. No menu ou nas placas próximas das áreas contaminadas. Você também pode pedir para a área ser limpa nas mesmas placas. E melhor até os tacos e o... Nossa, velho. Acabou! A Kenzo, o carpinteiro. Vale com o Kenzo no Mata Yosha, se quiser aprimorar suas ferramentas. Se você quiser expandir sua casa ou comprar mais acomodações, melhore a vitalidade da casa. Se você fizer isso, o próprio Kenzo vai vir falar com você sobre expansões. Você pode pagar o Kenzo pra aprimorar suas ferramentas. Melhorar o taco e a rede de insetos aumenta a velocidade de manuseio. Melhora o arpão. E melhorar o arpão aumenta a velocidade de mirar no alvo. Ok? Cada ferramenta pode ser melhorada até quatro vezes. Se você tiver doco ou prata sobrando, é uma boa ideia aprimorar essas ferramentas até o limite. Kenzo e o aprimoramento de ferramentas. Cara, quanta coisa, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Eu vou te assustar, né? Informações. Ok. Mapa. Cara, o lugar é enorme, velho Muita coisa ainda pra mexer aqui Super mapa de novo Praça do Tundoku, entrada Grande árvore Ok Vamos lá, né? Tentar fazer aqui Tentar fazer alguma coisa, né? Pra conversar com o Gachapim ali Quem? Tem o Muku, ok? Gachapim tá lá embaixo, velho Opa, peraí que eu esqueci Tá na minha frente Não me engano ele tá aqui dentro, velho Tava antes, né? Podia ter falado com ele antes Eu não falei porque eu fui burro, velho Olha ele aqui Ok Ok Destruou 20 pilhas de lixo Coloca uma decoração do lado de fora Vamos lá Não destruiu o quanto eu esperava Não destruiu o quanto eu esperava Opa 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 Ok Coloca uma decoração Pegue três insetos Ah, peraí Dá um inseto Então seria esses bichinhos aqui, ó Tá Tá Ok De onde tem mais um? Eu lembro que tinha um aqui por perto, velho Aqui, ó Opa 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 Dois Opa 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 Cara, que doideira, mano É um minigame Não, cara É muito foda, velho Na moral Aqui, ó Tem mais um Ah Deixa eu ver Ah, deixa eu ver Opa Guarda Coloque uma decoração do lado de fora E um tipo de decoração Vai ter que voltar pra lá Pô, eu não tô lembrando como é que cria a decoração, velho Ele mostrou onde é que era, mas eu não lembro onde é que é, velho Acho que é aqui, deixa eu ver Ah, é aqui, ó A decoração exige alguma coisa, deixa eu ver Coloque uma decoração no lado de fora Crie um tipo de decoração mobília e montagem direta Tá Vou pensar aqui o que dá pra mim fazer aqui Vou pular aqui, ae 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 Coloque uma decoração do lado de fora Seria aqui Ae 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 Será que é só voltar pra cá agora? Ah, ele tem que esperar Atendo os critérios para o resort de uma estrela Ok? Bom, tem que esperar o dia acabar então, deixa eu aproveitar Cadê? Vou correr lá pegar peixe, velho Eu ia pegar antes, mas o dia tinha acabado, velho Cara, nossa, a cega é muito criativa no minigame, não tem como não elogiar, velho Sério mesmo Peguei 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 Vem cá O Tom é que tá parado Há Peguei Isso, peguei Eu Tem um sobe aqui Aqui Sabe a água voando na tela Opa Vai agar esse lixo aqui Speaker 2 Unticado Para armar, eu preciso dessas coisas para o futuro. É, não tem muito para onde ir no momento aqui. Só estou fazendo uns farm doido aqui agora. O Lightman continuou farmando. Vai para cá? Cara, que doideira, mano. Muito bom, velho. Vamos ver até onde vai aqui. Aqui não tem como subir não, né? Não. Parece uma pilha de lixo aqui. Deixa eu vazar daqui. E é grandinho aqui, viu, mano? Caramba. Hoje em dia está quase acabando. É, bom, eu cumpri todos os objetivos, né? Não tem mais muito o que fazer aqui. E lá ver se eu consigo fazer alguma coisa conversando com os caras, mas... O básico que eu fiz já. Dentro da lixo, né? Ah, valeu. Aqui, depois. Tá, você vai ser legal. Coisa de novo e? Tinha de novo. Tchau. E aí? Eu vim melhorar o taco. Nossa, mas é muito caro. Como? Como que dá pra mim fazer aqui? Opa! Mais alguma coisa? Acho que não. O lugar tá podre ainda, cara. Podre, podre. Hum, aqui parece que vai ficar alguém depois pra falar crit ban. Guardar item. A mochila dele não tá cheia. Caramba, não. Tem sinal do Havaí, velho. Deixa eu voltar lá. Crescendo já. Até o detalhe do sol saindo, ó. Que da hora. Muito bom, cara. Genial mesmo. Sempre fico surpreso com o que vem a cada jogo, velho. Tadamá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dófine voltou. Dófine. 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 lá que eles estavam, não dá mais pelo visto pra ficar, né? Deixa eu pensar, galera. Pera aí, eu tô pensando o que eu posso fazer aqui. Vou pegar o meu dinheiro. Tá. Ok. Tá, vamos lá pro Revolver, então. Eu não acho que o capítulo vai acabar agora e assim que eu terminar essa parte, eu posso salvar o jogo e terminar o vídeo. Caramba, esse negócio da ilha Dondoke aí foi grande, viu, velho? Nossa, bem grande, muito, muito tutorial, muito mesmo. Aprendo na prática depois. 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 Eu não sei se você vai ver em algum lugar, mas... A.I.G.? Talvez... A.I.G.E.A.N.か? Ah... A.I.G.E.A.N.が me lembrou... Tomizawa, você lembra? Você lembra quando você me ajudou? Ah... 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 Weagem... E aí... E aí... Ah... K- O que é que você está fazendo? saíram direto, nem loading teve deixa eu ver onde é que ele tá só pra eu saber, eu sei que é no Anaconda lá tá, quando eu passar por ali tomar cuidado pra quando eu estiver fora da gravação bom gente, eu finalmente voltei agora pra história principal esse negócio da ilha Dondoko eu achei divertido, mas eu achei que nossa, foi muito estendido poderia ser mais simples e poderia deixar o jogador pra conferir isso depois, né? Eu acho que a maneira como estenderam só pra comer tempo de capítulo não ficou legal bom gente, eu vou terminando o vídeo por aqui, que o vídeo tá longo já, boa parte do vídeo foi só a ilha Dondoko, né? E a partir do próximo eu continuo com a história principal beleza? Eu vou aproveitar esse tempo pra dar uma farmada é... melhorar os equipamentos, né? e ver o que dá pra fazer aqui, beleza? Valeu gente, até a próxima aí tchau, tchau tchau, tchau tchau